A Matonense acerta os últimos detalhes para a estreia do time na Série A3 do Campeonato Paulista. O estádio Dr. Hudson Buc Ferreira está sendo preparado para receber a torcida. Enquanto isso, o elenco, comandado pelo técnico Pinho, vem treinando forte durante todo o mês de janeiro. O professor fez um balanço positivo dos trabalhos realizados em janeiro. O aproveitamento foi bom, o rendimento dos jogadores foram bons. O importante de tudo é o ambiente. O ambiente é muito bom, a cozinha é muito boa. A Matonense jogou dois jogos treinos. O primeiro foi contra o Itápolis, fora de casa, onde empatou em 2x2. E o segundo jogo foi contra o Veloclube de Rio Claro, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, onde a Águia Azul perdeu por 1x0 o gol de pênalti. Pinho está confiante no elenco. O ambiente é bom, o grupo é bom, a diretoria tem feito aquilo que tem que fazer, nos dando uma condição boa para se trabalhar. Os rapazes estão confiantes, a gente conversa muito. Parte desta confiança do elenco se deve à presença de jogadores experientes, como por exemplo Toninho, que chegou recentemente e espera poder usar a sua experiência para ajudar a Matonense. A experiência também conta bastante aí, não só como a minha, como a do Júlio, a do próprio Pio também. Tem alguns outros atletas também já carimbados aí. Esperamos que é uma minha experiência, ajudar os companheiros aí a fazer um bom trabalho esse ano. Uma das esperanças de gols da Matonense é o atacante Sócrates, que contra o Itápolis já balançou as redes, o que aumenta ainda mais a confiança do time. O atacante foi artilheiro nos dois últimos clubes, pelo qual passou e espera repetir a dose na Matonense. Dois anos retrasados eu fui artilheiro, onde eu passei, e esse ano eu espero não ser diferente. Vim aqui fazer o belo de um trabalho e fazer meus gols para ajudar a Matonense. O time da Matonense estreia na A3 do Campeonato Paulista, neste próximo domingo, dia 31, em São José dos Campos contra o São José. O técnico Pinho ainda falou sobre a expectativa da estreia. Você tem que ir lá pensando em uma vitória, sempre em vencer, sempre em ganhar. É importante que a volta estiver rolando, vocês vão ver um time com bastante raça, com bastante vontade. Tem que jogar com essa determinação.